O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin reconheceu uma derrota na região de Kharkiv pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Antes, Moscou nunca admitiu que a Rússia tinha sido derrotada em torno de Kiev e, mais tarde, na Ilha da Serpente. Chamou-lhe um gesto de boa vontade ou priorização da chamada libertação do Dombáss. Vejamos os últimos desenvolvimentos no terreno. A contra-ofensiva ucraniana está ainda a acontecer em toda a região de Kharkiv, isto é, no nordeste da Ucrânia. E a linha da frente, na Ucrânia oriental, aproxima-se agora das fronteiras do território reivindicado pela autoproclamada República Popular de Luansk separatista e pró-russa. De acordo com as autoridades ucranianas, há agora um assalto a Liman e poderá haver um avanço sobre Siversk mais tarde. Segundo os autoproclamados líderes desses territórios, Liman permanece nas suas mãos e a situação foi estabilizada nesta área do Dombáss. A contra-ofensiva continua também a acontecer no sul da Ucrânia, na região de Kherson, com combates pesados em toda a linha da frente de Kherson e das duas regiões vizinhas, desde a região de Mikolaev e também a partir do norte, em direção a Kherson. Quanto à contra-ofensiva no sul, tem havido menos informação e detalhes sobre o que tem acontecido no terreno, mas as autoridades ucranianas dizem que continua. A contra-ofensiva continua.